O vídeo de hoje vem trazer uma reflexão, que é a seguinte. Ontem eu estava em almoço em família com a minha família, irmã, cunhado, enfim. E há um bom tempo eu já venho estimulando a minha irmã a leitura, a minha irmã mais nova. E ela tá fera, tá lendo pra caramba, tá interpretando, estamos cada um com uma opinião, pô, tá sendo bacana pra caramba. Aí ontem, no almoço em família, foi bacana. Porque ela chegou, ai gente, eu tô lendo um livro muito legal, ela falando. Eu tô lendo um livro muito legal, que é o jeito de pensar em Harvard, a forma de pensar em Harvard, alguma coisa nesse sentido. E ela começou a falar que um pesquisador, ele veio, ele tem o pensamento que a felicidade, ela não está atrelada ao sucesso. E é um cara renomado, ele fez uma pesquisa em Harvard, 12 anos em Harvard, e ele fez em outros lugares do mundo também, como na Europa, como na Ásia, ele fez um estudo muito profundo. E aí, eu estava, estávamos no almoço, e ela me trouxe esse pensamento. Gente, eu tô lendo um livro muito legal, que é o jeito de pensar de Harvard. E o sociólogo, psicólogo, o escritor, ele traz uma abordagem muito legal, que é, a felicidade, ela não está atrelada ao sucesso. Que a felicidade, ela é mensurada em cada um. É que, dois fatos importantes. 70% dos alunos de Harvard foram considerados infelizes. Olha que incrível. E, na África, naquele lugar mais pobre da África, o lugar mais pobre da África, foi detectado que existem as pessoas mais felizes de todo o mundo. Olha que engraçado. E esse assunto veio à tona, porque eu tenho um cunhado, ele também gosta de trocar ideias sobre o pensamento. E a reflexão que eu trago pra vocês é a seguinte. Muitas das vezes, nós estamos olhando pra pessoa, nós estamos olhando para o mundo, nós estamos com uma ideia boa do mundo, nós estamos com uma ideia boa da pessoa, da forma de pensar, do que ela quer, do que ela tem. Enfim, nós admiramos algo que está no outro, ou em alguma situação, e muitas das vezes acontece o que aconteceu comigo, que eu perguntei e pedi, irmã, me dá esse livro que eu quero ler. E ela falou, você tá maluco? Esse livro está na coletânea que você me passou. A reflexão que eu trago é o seguinte. Muitas das vezes, a solução dos seus problemas está com você mesmo. A solução de você melhorar no trabalho, ela está com você. De repente, a solução de você passar no concurso, a solução de você emagrecer, a solução de você ser promovido, a solução de você melhorar o seu relacionamento, a solução que você precisa está com você. E você está dando uma do Juca aqui, que pediu a ela o livro que eu mesmo tinha dado. Sendo que eu, de repente, não gostei do título, ou de repente passei e simplesmente não quis ler o livro, mas, olha só, eu dei a ela, mas quando ela leu, interpretou e me passou, aí eu fiquei, eu quero ler esse livro. E a solução disso, do que eu queria, estava comigo mesmo, porque foi eu que dei a ela. E eu trago a reflexão para isso. É a reflexão do livro, além da filosofia lá do escritor, que é muito legal, que a felicidade não está atrelada ao sucesso, para alguns, para outros sim. Então você tem que ver aonde que você está. Eu trago aqui a reflexão que, volto a dizer, muitas das vezes, a solução para os seus problemas, a solução para as suas questões, pode não ser um problema, mas pode ser as as suas questões, ela está com você mesmo. E você, por estar um pouco desfocado e por alguma questão da vida, você está pedindo aos outros. Ou pedindo aos outros, ou aguardando que a solução venha dos outros. E, na verdade, a solução está com você mesmo. Então, espero que fique, que você reflita sobre isso, na solução das suas questões, pode estar com você mesmo e fica a dica, se queres terás, hashtag se queres terás.